Desculpa Meu erro foi te deixar à vontade E deu no que deu Olha quem perdeu Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Acreditando que seguiu em frente Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Mas o seu pensamento tá em quem Não mente na gente Desculpa se eu não te cobrei Perdão se eu te dei liberdade Se eu dei a impressão que o amor que eu sentia Não era verdade Meu erro foi te deixar à vontade E deu no que deu Olha quem perdeu Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Acreditando que seguiu em frente Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Mas o seu pensamento tá em quem Na gente Na gente Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Acreditando que seguiu em frente Seu beijo tá no endereço errado Seu cheiro numa roupa diferente Seu corpo aquecendo outro abraço Mas o seu pensamento tá em quem Na gente Na gente Na mente Na gente